Se eu consigo ajustar isso aqui Eita Senão esse computador vai ficar aqui gritando Deixa eu desligar Desliguei Boa noite, gente Oi, oi, boa noite Vê, você tá aí, Verônica Que saudade, amor Filhote, como é que tá? Ai, que saudade de vocês Oi, André, boa noite Boa noite, gente, boa noite Oi, Ida Que saudade, só vejo fotos lindas de vocês, lindos e felizes aí Bela mudança de vida Pois é, sentiu, André, cadê você que você não tava lá? Graças a Deus, vê, todo mundo aí com saúde, né? Beijo, Carlão, meu amor Aqui no Rio tá uma coisa de maluco esse vírus Oi, Sidney Então, o negócio tá sério Conheço muita gente nesse momento Que tá ruim Muito obrigada Nada como pôr um rabo de cavalo Morrendo de calor, tô na casa da minha mãe É, se cuida aí, vê Muita saudade de vocês Pessoas muito queridas que atravessaram a minha vida E eu tenho um carinho enorme por você Pela sua filha, pro seu marido Enfim Realmente gente muito boa Oi, Fernanda Oi, meu amor Uma superlocutora Tava ocupado, André? Senti sua falta, sim Como é que tá o barrigão, Fê? Pois é, vê O negócio tá sério Tá mole, não Bom, eu tenho que falar um negócio pra vocês Amanhã Meu dia foi puxadíssimo Foi realmente puxadíssimo Mas graças a Deus Gente, eu tava fazendo conta Ontem eu falei dez horas sem parar Hoje foram só oito Você me mata, você fez muita falta Ah, vocês fazem também Vocês fazem muita falta Não, aí daqui a pouco a gente vai estar junto, né, vê Se Deus quiser Eu vou até aí Se Deus quiser Eu vou aí visitar vocês Vocês vêm pro Rio Enfim Sexto mês, Fernanda Você tá com uma barriga gigante, mulher Tá linda essa barriga Eu vi umas fotos outro dia de você Menina de tudo Coisa mais linda Gostosa Boa noite, Marilton Vou, vê Deixa ter vacina que você me aguarde Vou pra ele Você sabe que tá na boa, viu Essa coisa de fazer exercício todo dia Dá certo, gente Faz exercício Descansa Come uma frutinha seca Enfim Tem uma Tem uma certa Rotina Que funciona Aqui na Bahia Aqui na Bahia também tem É mesmo, André Tá ruim, né Tava conversando hoje com uma Fonodióloga Que é do Ceará Uma grande amiga Que ela falou que tá feia a coisa lá Que tá todo mundo fechado em casa de novo Só acho que no Rio tá todo mundo na rua Tá aparecendo que não Enfim, eu não sei onde que estão aplicando vacina Aqui no Rio Porque tem uma galera na rua E eu tenho um paciente que é médico Que ele falou que ele pegou a Covid E ele acha que tá com Covid de novo Então, nada é Certo, né Não adianta ter pego Porque não garante nada Então vamos esperar, né, gente Vamos ter bom senso E vamos conversar um pouquinho Sobre apoio respiratório Antes de mais nada Eu queria falar pra vocês Que amanhã eu não estou Eu vou descansar a voz Tá Eu vou descansar amanhã Sábado e domingo Segunda-feira eu volto Eu preciso descansar Vão ser meus quatro dias de férias do ano Porque realmente eu tô trabalhando muito E tem Eu tô me dedicando muito A um trabalho muito sério Que eu vou oferecer pra vocês Amiltinho, meu amor Que saudade de você Gente, esse cara é maravilhoso Vocês não tem noção Ator maravilhoso Nossa Enfim É E aí, o que vai acontecer é o seguinte Eu vou descansar, tá Vou tirar quatro dias de folga Geral Vou desligar telefone Vou dar uma apagada Tá Então vocês vão ver Que eu vou dar uma sossegada mesmo Pra semana que vem Ter fôlego pra continuar A milhão Então Sexta, sábado, domingo e segunda Não tô com vocês Mas na terça-feira Eu já vou estar disponível Terça-feira de manhã Eu vou me enfiar dentro do laboratório Que vão fazer aqueles exames inteiros Aquela coisa de virar a mulher ao contrário E aí na quarta-feira É uma coisa da Semana Atleta da Voz Eu preciso muito que vocês espalhem essa notícia Que eu vou fazer essa semana Tá sendo uma coisa muito programada Muito elaborada Eu acho que vocês já notaram Quem não me conhecia Hoje já entendeu como é que eu sou Eu não deixo buraco no trabalho Eu gosto muito de entregar De fato As perguntas de vocês Eu dou os pulos do gato Então eu faço questão De estar junto com vocês E eu tô pedindo ajuda Para as pessoas agora Divulgarem a Semana Atleta da Voz E muita gente fez hoje Obrigada a gente que fez isso Obrigada Oi Paula Boa noite querida Bom dia hoje Jéssica, meu amor Andrei, querido Como é que tá o bebê? Bom, enfim gente Então Eu vou saudar de você, garoto Você não pegou Covid não, né Andrei? Porque a galera lá pegou todo mundo, né? Espalha, vê Eu vou te mandar o link depois Espalha O link tá na bio Tem que entrar e E chamar o pessoal todo Por favor Tem que se inscrever nessa Pra essa semana, tá? Agradeço muito, gente Quero muito Poder dividir As coisas com vocês Tá? Ai que bom Andrei Que bom Que bom, que bom Você tá com Covid, bebê? Eita porra Gente É uma loucura Hoje eu ia atender uma pessoa Eu descobri que Ele, o irmão O pai e a mãe Estão com Covid Na mesma casa Quer dizer Seja o Gran Rio Que é a minha segunda casa Também Eu tento André, eu tento Obrigada Paulinha Obrigada Linda Vamos conversar então Um pouquinho sobre Apoio respiratório Gente Eu vejo que as pessoas Fazer um mistério Tão grande Por causa do apoio respiratório Nossa Mas precisa ter apoio Eu não tenho apoio E o que é apoio O que não é apoio Apoio é empurrar a barriga pra dentro Apoio é empurrar a barriga pra fora Apoio é a costela abrir É a costela fechar Olha só Cada um sente de uma forma Esse apoio O apoio nada mais é Do que você pensar Em respirar muito bem Apoiar essa respiração E conseguir controlar Essa saída de ar O que acontece normalmente? A gente respira com a parte de cima do pulmão Então quando a gente respira com a parte de cima do pulmão Eu vivo falando isso o tempo inteiro É Respirou com a parte de cima A gente faz uma pressão infraglótica Ou seja, embaixo da laringe muito forte A laringe vai normalmente pro agudo Chegou no agudo O que que acontece? Ela tensiona E aí a gente vai Normalmente não consegue controlar O tom de voz Que a gente começa a fazer, né? Então Por que a gente fala em apoio respiratório o tempo todo? Quando a gente controla a respiração A gente entra num processo De facilitação do nosso trabalho Então a gente precisa controlar a nossa respiração Antes de mais nada Tem uma professora no Rio de Janeiro Que é a Mirna Rubim Que é uma professora maravilhosa de canto E ela outro dia Ela tava num curso dela E ela tava falando A respeito do apoio respiratório E ela conta uma história Como se fosse assim Venda quatro pessoas E coloca na frente de um elefante E aí você não fala pras pessoas As pessoas que é um elefante E põe as pessoas pra encostar Em algum lugar desse elefante Cada um vai ter uma percepção Do que ela tá tocando Né? Um é um lugar liso O outro é uma pilastra Que na verdade é a perna O outro é um bambu Que é a tromba Enfim Cada um vai ter uma percepção E é essa imagem que eu quero passar pra vocês Que eu acho perfeita Cada um tem uma percepção Do apoio respiratório Respiratório, tá? Ele deve ser treinado Assim como a gente Eu falo o tempo todo Que a gente tem que treinar a respiração Desde o momento que a gente faz Essa respiração acontecer melhor A gente sente a sensação De apoio respiratório, tá? Então, um exercício que eu adoro fazer Atrapalha muito, André Atrapalha muito a voz Quando a gente respira errado Olha só A gente respirar aqui em cima Eu trouxe a voz pra cá Eu já começo a ter uma tensão Tá? A tensão da musculatura Olha, já fez a minha voz ficar sem brilho Tá? Já ficou uma voz mais tensa E mais aguda Tá? Se eu abaixo aqui E respiro aqui embaixo Eu começo a respirar E eu começo a falar Com o tônus E com a voz Que eu desejo Tá? Então a gente tem que aprender A costurar A costurar A gente tem que aprender A respirar Com essa região Aqui de baixo Tá? Pra gente realmente encher Os nossos pulmões Os nossos pulmões de ar A gente conseguir respirar De forma bacana É a gente conseguir produzir A melhor voz Eu volto a falar, gente Quando a gente tem que produzir Alguma coisa A gente tem Vocal, né? A gente tem que dar uma imagem Pra essa voz Léo Iglesias Gostoso da minha vida Gente, cada gente gostosa Que aparece por aqui Que é uma coisa de maluco Léo Última peça que eu ouvi do Léo Ele era o Shrek, gente Coisa mais linda do mundo Esse menino Paixão da minha vida Então Tem uma voz Então o que que acontece? A gente tem que ter Realmente muito cuidado Com relação à respiração Vamos respirar bem Só isso Quando a gente respira bem A gente sente o apoio A gente sente Essa 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 firmeza muscular Pra gente conseguir Falar bem Cantar bem Apoiar bem Porque a gente Desaprende a respirar Quando o bebê Dá pra viver A barriguinha subir E descer Conforme crescemos Vai pro peito Paula Vamos imaginar Que a gente Aprende mesmo A respirar Com o peito Por que? Ansiedade Antes de mais nada Tensão Né? Então A gente desaprende A respirar com a barriguinha E começa a respirar Muito mais por aqui Tem muita gente que segue Respirando pela barriga Agora a costela É aprendido Tá? Não é uma coisa Que a gente Nasce sabendo fazer Então quando a gente Consegue controlar isso A gente controla O apoio respiratório Simples assim Léo Separa garoto Morrendo de saudade de você É um dos meninos Mais incríveis E mais lindos Vocês sabem O Léo Iglesias Ele Eu conhecia Numa audição Do Seja de Gran Rio Quanto tempo faz Léo? Me ajuda aí Eu tô há quatro anos No Seja de Gran Rio Mas enfim O Léo Veio pra audição A banca Ninguém sabia Quem era o Léo Todo mundo se entreolhou Falou assim Quem é esse menino? Lindo Canta bem Interpreta bem Quem é esse garoto Que não tá no mercado? Que era uma banca De teatro musical Uma oficina de teatro musical No Seja de Gran Rio Aí a gente se entreolhou 2017 Obrigada Léo Aí chega esse menino lindo Tinha 200 candidatos E a gente fixou nele Porque foi um monstro A gente ficou olhando Meu Deus do céu E aí a banca toda Tinha o diretor Que ia ser o diretor Da peça Eu como fono Professora de canto E professora de corpo E a gente se entreolhou Tipo Ninguém conhecia Esse menino Arrasou Arrasou Entrou Não só entrou Como foi Sabe assim Arrasou o tempo inteiro Um super bom aluno Um bom cantor Enfim Não tem o que falar Bom intérprete E aí tá aí voando Depois de lá Fez um monte de coisa linda Né Léo? Que graças a Deus Eu pude acompanhar E agora tá na Casa Julieta De Serpa Fazendo shows lá Maravilhosos por sinal Boa noite Boa noite Bom, tenho que contar as histórias Das pessoas que chegam Porque são sensacionais Então gente Nada mais importante Do que a gente pensar Nesse apoio Vocês sabem que Essa questão de apoio respiratório É uma coisa tão séria Que a gente tem que pensar Que se a gente não apoia direito A gente dá uma frouxidão Assim, né Na voz E uma coisa que é engraçada Quando a gente tem um tônus No nosso corpo Que a gente consegue apoiar É A gente se sente muito mais seguro Tá Então uma coisa que é legal Eu vou ensinar pra vocês Uma coisa que Aconteceu comigo É Eu tava entrando Num Eu tava cuidando de uma turma É De teatro Uma peça de teatro Que se chamava Não, aí não vou me lembrar Enfim Faz uns 3, 4 anos Aí a professora de De voz A pessoa que era responsável Pela voz Pelo canto Que eu digo Que a gente tem que trabalhar Em parceria Quem é cantor Vai trabalhar o canto Quem é fono Vai trabalhar A musculatura E aí Obrigada Reinaldo Boa noite querido E aí o que aconteceu Eu cheguei E ela tava vendo Que os meninos Tavam muito tensos Respiração ofegante Era estreia Dá sempre muito nervoso E foi muito bacana Gente Porque ela começou A tentar A peça tinha muito agudo Muito agudo Muito agudo E aí A professora de canto Vai lá e fica Fazendo esse alongamento E aquecendo a voz De todo mundo E tava difícil de chegar E foi engraçado Que eu cheguei Olhei Eu vi que o pessoal Não tava conseguindo chegar No agudo com facilidade E falei Todo mundo na ponta do pé Eles me olharam Falei Todo mundo na ponta do pé Vai Eu tenho intimidade Com a professora de canto Podia fazer essa Essa intromissão Aí nesse momento E aí eles ficaram na ponta do pé Falei Agora todo mundo Com a sobrancelha aberta Pra cima E todo mundo pôs a sobrancelha Pra cima Ficou na ponta do pé Falei Ok Queixo aqui Olhando pra frente Não quero ninguém aqui em cima Pra buscar Essa musculatura do agudo Todo mundo aqui Abre a costela Segura firme Essa costela E vamos Agora tenta Gente Todo mundo foi Na mesma hora Eles armaram o corpo Armaram A postura E conseguiram chegar Pra aquecer Nesse lugar Então é uma coisa Da gente entender A fisiologia A gente entender Aonde que a gente Pode mexer A gente alinhava Aquele lugar Pra você conseguir Chegar onde você precisa Entende? Então é muito interessante Porque a vivência Essa vivência De quase dez anos Trabalhando só com voz profissional Me trouxe Presentes na vida Presentes do tipo Corpo é tudo Né Reinaldo? É uma loucura Mas me trouxe Umas coisas muito legais Porque eu na prática Eu tenho atendido Muita gente Se vocês conhecerem Tiverem o prazer De conhecer meu consultório Porque realmente Eu tenho saudade Do teatro também Reinaldo E tenho muita saudade Do meu consultório Porque aquilo lá Era uma grande festa O tempo inteiro Vocês se conheciam Lá dentro E faziam Trabalhos juntos A partir dali Eu tive o prazer De apresentar pessoas Que trabalharam muito juntos Depois Saber um diretor Com um ator Com uma cantora A hora que você vê A coisa fica grande Você fala Caraca, cara Eu proporcionei isso Sabe? Então o consultório Tinha muito disso Porque eu marco Os meus horários Todos certinhos E de repente Por exemplo Você chega Num horário Que é meia hora antes Porque estava fazendo hora Aí chegou antes Aí eu já te ponho lá Começo a cuidar de você De repente eu faço um eletro Deixo você lá No ultrassom Alguma coisa do gênero Enquanto eu estou acabando O outro aqui E aí O outro não vai embora Porque conheceu esse aqui E fica conversando E gente A hora que eu vejo Tem 5, 6 pessoas lá dentro Porque tem Tem Ajudantes meus São fonodiólogos Que estão se formando E enfim É uma grande farra Então Eu brinco sempre Que eu chegava em casa Exausta e feliz Porque eu tinha dado Uma grande festa Todo dia E as pessoas saiam De lá Com resultados Muito efetivos E é muito interessante A gente pensar Que essa prática toda Desses anos todos De consultório Foram um presente Na minha vida E na de vocês Porque eu rapidamente Consigo organizar Alguma coisa Quando eu tenho Uma imagem boa De exame De videolaringoscopia Na mão Quando eu tenho A percepção Que eu entendi O motivo pelo qual Você está rouco Ou enfim A gente tem que conversar Fazer uma anamnese E resolver o problema E o meu objetivo É resolver esse problema Sempre Então todas as vezes Que as pessoas Entram no meu consultório Olham no meu olho E falam Luísa me ajuda Eu ajudo Eu ajudo Eu estou junto E aí eu passo a entender Qual é o fundamento Daquele problema E a gente vai na origem Do problema Para a gente resolver E muitos desses problemas Acontecem por causa Da falta de apoio Da falta de respiração Da falta de conhecimento Dessa respiração Então é extremamente importante A gente se conhecer A gente se conectar A gente ter A respiração A nosso favor E eu falo isso Todos os dias Para todo mundo A gente precisa Fazer exercício físico A gente precisa cuidar Gente eu falei Dez horas ontem Sem parar Vocês viram Minha cara de sono Ontem à noite Hoje eu falei Oito sem parar Sabe o que é isso gente É muita coisa E ainda no meio do caminho Ainda deu tempo De vir aqui na casa da mamãe Para vê-los chegarem Então eu acho Que é importante A gente ter Sempre Um bom humor Bom humor é fundamental A gente tem que pensar Que de todas as coisas Que a gente faz na vida Por mais que sejam Coisas difíceis E coisas duras A gente tem sempre Que ver o lado bom Das coisas Isso em primeiro lugar Outra coisa É Se cuidar Eu estava atendendo Uma moça hoje Que ela é maravilhosa É uma francesa E ela falou Não sei como as pessoas Não se cuidam Porque se eu não me cuidar Eu me estouro Eu falei É isso Então Pensar em se cuidar Cuidar do corpo Cuidar da imagem Que a gente tem Para a gente ter Uma autoestima em ordem A gente tem que cuidar Da respiração Quem sabe fazer meditação Faz meditação Cuida do trabalho abdominal Para a gente conseguir Organizar essa respiração De forma efetiva Sabe A gente precisa estar bem E não é esteticamente Gente Não é isso A beleza vem de dentro Sabe É uma coisa de saúde mesmo Para quem tem rinite Que dá dificuldade De respirar direto Exercício para melhor Bia Você sabe que tem Uma pessoa Uma professora Que é uma russa Aqui no Rio de Janeiro Que ela trabalha Com uma expiração nasal Ela faz Batendo a barriga Fazendo Estacato na barriga Embaixo Fazendo E aí ela vai fazendo Isso com a mão E vai fazendo Enfim Com movimentos Vale a pena Você dar uma olhada No trabalho dela Porque tem gente Que fala Que melhora sim Rinite e sinusite Com relação A esses O problema da rinite Qual é? Você na verdade Inflama Toda essa região De nariz De atrás Que lindo Esse atleta da voz Reinaldo Adorei isso Oi Nace Amigo querido Outro ator maravilhoso Essa região De nariz Ela fica toda Inflamada Tá Lá atrás A rinofaringe Fica inflamada Quando fica inflamada Eu não sei quem Estava aqui Mas eu falei Sobre alergias Inflamações Infecções Numa das lives Dessa semana passada E lembrem que Quando tem Uma inflamação O que o corpo Fabrica Muco Quando tem muco Vai dar ruim Ponto E não tem espaço Para respiração Entendeu? E aí Fica tudo inchado Então o exercício Para vencer isso Na verdade Tem esse exercício De expiração Que eu acho muito legal Agora A gente tem que pensar Que tem que cuidar Dessa mucosa Tem que cuidar Dessa respiração Tem que nebulizar Tem que hidratar Tem que beber água Tá Olha Só para vocês terem uma noção Dessa coisa de água Eu estou com uma paciente Que começou a tomar Rakutan Que é um remédio Para a pele A dermatologista Deu para ela E aí Ela falou para mim Lu O que eu preciso fazer? Eu falei Beba água e nebuliza Muito mais Do que você faz E ela está sentindo Um super ressecamento Na pele Nas mucosas do nariz Na garganta E na laringe Porque ela é cantora Ela falou Estou sentindo Muito Muito ressecamento Bem que você falou Sempre vejam A bula Para ver se vai haver Ressecamento Dobrem Tripliquem A quantidade de água Na vida de vocês Luisa Rossi Meu amor Um beijo querida Outra atriz Linda Cantorinha Maravilhosa Eu sinto isso de manhã Quando eu acordo Nariz entope E dá tosse Pois é É muito chato Evita tossir Tá Reinaldo Sabe o que vocês tem que fazer? Aquele exercício de soro Joga soro Aspira com as duas Narinas Empurra a cabeça Para trás Deixa descer Isso é muito bom Muito bom Você tomou Luisa? Você chegou a tomar O Rocotan? É uma loucura Eu conheço algumas pessoas Eu falei para ela Pelo amor de Deus Não engravida nos próximos meses Não pode Porque tem essas questões Tanto homem quanto mulher Também Homem não pode não Pode ter bebê não Logo quando está tomando isso Que é pauleira Mas também a pele Fica maravilhosa Para boca seca Água amor Água 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 Tá? Não tem jeito não Qual a explicação Visiológica para respiração Eu sinto que é melhor Mas não Não sei Porque a gente Olha só A intercostal Ela abre Traz mais espaço O diafragma abre Traz mais espaço Então o pulmão enche de ar De uma forma bacana Quando você está com as costelas abertas O seu abdômen começa A pressionar Essa respiração para sair E as costelas controlam Essa saída do ar Você tem esse controle Que você sente Tá? E é uma coisa que É um conforto tão grande Quando a gente faz Que é esse lugar Que a gente tem que fazer Tá? Presta atenção nisso Gente O corpo da gente Diz para a gente Qual é o melhor lugar Tá? Isso é uma coisa importante Ela acabou de dizer aí Olha só Por que eu sinto um bem estar? Porque está no lugar certo Quando você experimenta os lugares Isso é uma coisa que é Sim É fundamental Ressonâncias Por exemplo Experimenta a ressonância metal Experimenta a ressonância Lá no fundo da garganta Experimenta a laringe mais baixa Mais alta Experimenta Que na hora que você tiver Que usar a sua voz Você vai exatamente Naquele lugar do conforto Você olha um personagem Por exemplo Na dublagem Você olha para o personagem E fala Entendi Teve uma vez Eu estava dando uma aula Num curso de dublagem E aí O rapaz não conseguia chegar No personagem Aí ele fez 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 Não conseguia chegar Não dava a imagem Daquele Não casava A imagem vocal Com a imagem daquele personagem Aí Eu falei para ele assim Falei amor Posso te dar uma sugestão? Ele falou Por favor Lu Falei então o seguinte Olha só a posição do sujeito Ele estava nessa posição assim E ele estava Com o peito esticado Tá? E aí ele deixou As costelas abertas E o peito aqui Super para cima Então a respiração dele Estava curta E aqui em cima Eu falei Experimenta fazer uma respiração curta E vamos ver se você não chega no personagem Gente Chegou na hora Tá? Porque na verdade O corpo do sujeito Estava dizendo para ele Estava dando já a pista para ele Então a gente tem que prestar atenção Nessas coisas Os ritmos externos Tudo que é externo A gente tem que ter essa sensibilidade Para a gente entender Tá? É Nebulização caseira Adoro É Nebulização portátil Tem Faz a nebulização Tem um nebulizadorzinho Tá? Aquele de parede Você vai colocar soro fisiológico e nariz Tá? Não põe outro líquido Tá? Nem água destilada Água normal Não é para pôr Você vai colocar o soro direto Nas nossas mucosas Vai entrar inclusive um pouquinho no pulmão Não põe a outra coisa Tá? O soro fisiológico Você vai colocar ele dentro do nebulizador Que pode ser esse de parede Ou então um portátil Que vende em farmácias É um nebulizadorzinho Que você coloca Tem várias marcas Estão muito boas as marcas Tem barcas baratíssimas Inclusive hoje em dia Tem uma que está circulando aí Que até um paciente outro dia me mandou O link Que estava 159 Eu acho E normalmente custa mais de 300 Eu há 5 anos comprei o meu Que foi muito caro Só tinha aquele da Omron Agora tem um monte Então deem uma olhada E peguem um Que seja Tem um vapor forte Sem barulho Se tiver barulho Vocês não fazem Tá? Isso é fato Porque a gente vai incomodar as pessoas De dentro de casa Então isso é ruim Tá? Então façam a nebulização Com frio Tá? Com água fria Não é pra ser gelada Mas você tem que estar Do lado de um profissional Que fale Exatamente a forma Que você faz Eu não uso calor Eu uso frio E aí tem uma técnica Toda especial Pra isso acontecer Tá? E é uma coisa Que eu acabo individualmente Explicando Falando que você tem que ter Resistência muscular Você tem que ter uma série De outras coisas Mas funciona lindamente É... Eu ia tomar Mas não tive coragem Vai fazer Faz, faz, faz Reinaldo Faz Você vai amar Gente, quanta gente linda É... Eu achava que era quente Não Tem esse... Tem um vapor quente É... Oi, Maria Oi, meu amor Sua linda É... Eu... Olha só O quente Você... Sabe aqueles... Aqueles vapores quentes Que a gente põe no quarto de criança Que é pra fazer É... Uma... É... Na verdade É vaporização Isso que você tá falando, Reinaldo Você coloca, por exemplo No nariz Um vapor quente E aí O quente Ele vai dilatar Todas as estruturas E vai amolecer o muco Então quando a gente tá com... A Luisa me salvou É lindo, Maria Linda Nada Você que é maravilhosa, mulher Nossa, não tenho o que falar Em dois minutos Eu resolvi Algumas questões Por observação, né, Maria? Linda Linda, linda, linda Essa mulher Fantástica Se Deus quiser Vamos trabalhar juntas Muito É... Então A gente tem que pensar Que o vapor Se você fizer o vaporzinho Dentro de casa Você vai colocar o quentinho No nariz Respira E aí você vai Drenar essas regiões Eu lembro que Quando eu era menina Eu fazia bastante Porque eu tinha muita sinusite E aí realmente dava uma aliviada Tá? Agora O quente Na verdade Imagina você sair do quente E sair no... No vapor No lugar frio No ambiente frio Opa, voltou Tem que ter cuidado Com o choque térmico Tá, gente? Pelo amor de Deus Tá? Oi, oi, Peu Oi, Maria Clara Então É... Eu fico sempre Pensando muito A respeito dessas coisas Tá? E eu acho que Cada fonodiólogo tem uma técnica É... Que ela acredita Que ela... Que ela organiza Para os seus pacientes Sinusite Pois é Sinusite é muito ruim Vai ao médico E trata isso Tá? Veja qual é a orientação Do seu médico Pra sinusite O que eu mando fazer Sempre Nebuliza Joga soro Tem uma aresis Que você joga pra dentro Do... Do... Das estruturas Você... É... Pode fazer O cheirinho do soro Você pode fazer Nebulização Com soro fisiológico direto Que aí você vai hidratando Enfim Tem uma série de coisas Pra você ir lavando Essas estruturas Mas... Médico precisa ser consultado Porque às vezes Você precisa tomar um remédio E aí você resolve esse problema Tá? Eu conheço algumas pessoas Que precisaram fazer Inclusive cirurgia Por causa de sinusite Não deixa chegar nesse ponto Tá bem? Tem que resolver Ainda mais uma pessoa Que trabalha com voz Essa região É muito importante Pra ressonância Tá? Precisa É uma região Valiosa Pra gente transformar As nossas vozes E fazer essas vozes Acontecerem De uma forma bacana É... Pois é Como respirar bem Em músicas Com pouco espaço Pra respirar Aí vem o professor de canto Amor Olha só Você vai fazer o que? Respira grande Tá? Lembra da costela aberta Tenta manter essa costela grande E fazer pequenas tomadas de ar Tá? Então você deixa ela Segurando um pouco de ar lá dentro E aí você vai falando E vai tomando um pouco de ar E aí você tem como Entendeu? Ir tomando esse ar No meio do caminho Sem esvaziar o seu pulmão Tá? Se você esvazia o pulmão Dá uma sensação De ter que fazer De novo no final Né? E aí não é legal Então você tem que treinar isso Na verdade Abrir Expandir seu pulmão Enche o pulmão de ar E aí você vai cantando E vai fazendo pequenas tomadas De ar E não Tomadas muito grandes Não chega no final do ar não Porque senão você se prejudica E cuidado com as tomadas de ar Para não fazer barulho A gente conversou sobre isso de manhã Tá? Não pode fazer Ah! Tá? As pregas vocais tem que se abrir Quando a gente respira Tá? Como eu canto Toda postagem sua Ela me manda Inclusive conhecer você Por causa dela Ai que linda Quem é sua mãe? Maria Clara Fabiane Claro que sim Manda um beijo Beijo Fabiane Beijo enorme Tá vendo? Presta atenção garota Vai lá e vai respirar Diz a meu amor Super dubladora Querida Pois é gente Então vamos pensar O tempo inteiro Em trazer coisas boas Para a gente Quanto mais a gente se conhece Mais a gente se organiza E fala melhor E canta melhor Minha filha tem 11 anos Está fazendo curso de dublagem Percebeu que tem problema Com a pronúncia da letra S Tem? Tem solução Eu estou atendendo uma menininha Que é do Sul Ela tem 11 anos Ela canta E é atriz de teatro E o S dela Era um S que tinha Como se a língua fosse um pouco mais molinha E aí ela fala E aí a fala fica meio esquisita A gente não entende muito bem as coisas Porque a fala enrola E eu estou fazendo um trabalho com ela Que está sendo incrível pela internet Está dando super certo Dá sim A gente tem que fazer posicionamento Postura de língua Tônus de língua Para a língua começar a organizar Todos os fonemas E aí depois é muita articulação E muita automatização em cima disso Mas dá para melhorar E melhora muito Agora o legal é ela querer Esse que é o negócio Porque eu vejo uma diferença muito grande Em crianças que são atrizes Enfim, dubladores mirins e tal E crianças que são crianças normais Que eu brinco que os meus dubladores mirins São todos muito anões São perfeitos Os moleques chegam na frente do computador Ou na minha frente E olham para a minha cara E eu faço exercício E eles estão morrendo E estão fazendo exercício É uma coisa mais linda do mundo De vez em quando Você não está cansado? Eu estou, tia, mas me dá mais É a coisa mais bonitinha Porque eles sentem diferença Então eles precisam fazer exercício todo dia Então por mais que o Oriente Vê uma vez por semana Não dá conta Não adianta Então o que tem que fazer É fazer exercício e exercício Todo dia com vocês Peraí que tem um monte de coisa Somos da Bahia Esse problema mesmo Eu chupo o dedo até 4 anos Normal isso Quando chupa o dedo A língua fica mais para baixo Provavelmente a arcada dela Ficou mais para frente E aí ela não tem a postura de língua adequada E a língua vem mais para frente Pode ser o dedo Pode ser a chupeta Essas coisas são Hábitos que não são legais Tem um nome que eu esqueci agora Porque eu sou velhinha Eu tenho esse direito Hábitos deletérios E aí esses hábitos são ruins Se eles ficam muito tempo Eles permanecem com os nossos meninos Eles prejudicam a arcada E aí tem respirações orais E a gente tem que correr atrás disso depois Que é bem chatinho Mas realmente eu digo sempre São males que no final das contas Fazem a gente pagar a conta depois Mas tem resultado sim Dá para dar conta Como é aquele exercício Que você respira, engole E deixa sair o ar Contando 7 vezes para baixar a laringe Não Giza É o de abaixamento de laringe Que você quer? Você quer saber? Aquele que faz É esse? Eu acho que é esse, não é? Então se for esse é o seguinte Para você baixar a voz E ir para o grave Você vai fazer o Ó Eu não respirei aqui Respirei aqui Tá? Então de novo Ó Engole Rô, rô, rô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E eu estou na voz mais grave que eu posso Só que Quem não faz exercício muscular Não mantém por muito tempo essa voz Esse que é o grande diferencial Então tem que treinar esse posicionamento Para determinado personagem acontecer por mais tempo Senão você começa assim Daqui a pouco você está lá em cima falando de novo Tá? Então tem que treinar Mas é esse exercício que ela deve ter perguntado Professora de canto Dá um tempo para inspirar De 6 segundos Só que eu não consigo inspirar devagar Só rápido Uns 3 segundos Meu diafragma está cheio O que fazer? Pois é É aprender mesmo Maria Clara Bem devagarzinho Vai puxando o ar Bem devagarzinho Você vai ver que você dá conta Tá? Deita na sua cama Põe as duas mãozinhas aqui assim Presta atenção na costela abrindo Aí engole Aí solta o ar Faz isso na tua cama Deitadinha Presta atenção nessa costela entrando Abrindo e costela fechando Barriguinha subindo Barriguinha descendo Tá? Você vai ver que vai ser Sensacional isso Pode treinar quantas vezes você quiser por dia Tá André? Não tem grandes problemas com relação a isso É um tipo de treinamento Que vale a pena você fazer Duas vezes Três vezes Eu normalmente peço para fazer uma vez só Tá? Porque eu acho que Você treina e depois descansa Tá? A gente vai organizando Essa musculatura Para ser redondinha Para você respirar E não ter muito problema Com relação ao cansaço E tomem muito cuidado Façam sempre no lugar Onde vocês estejam sentadinhos Ou então deitados Porque quando a gente respira Muito profundamente O que acontece Que a gente oxigena demais O nosso cérebro E aí dá um barato Dá uma tonturinha Então vale a pena vocês estarem segurinhos aí Porque dá aquele baratinho Tá? Tá bom, Eliane Pode chamar sim, meu amor Qual é o outro garoto Eu não lembro Me conta, Giza É esse, não é? Ah, então tá bom Bom, enfim Deixa eu só ver Porque eu tô sem relógio aqui Gente, eu falo muito, né? Como é que vocês me aguentam? 9,36 Não tá bom Bom, meninos Tô querendo comprar Uma corda para treinar Cantar pulando O ideal é começar cantando Sempre Ajuste vocal É baixinho Lu, em vez de pular Compre um estepe Ou então aquelas Aquelas camas elásticas Que tem Ela tem um molejo Para você não bater No chão, tá? Se você bater no chão Obrigada, Giza Se você bater no chão Você pode fazer aquela Instabilidade na laringe Que não é legal para treino Tá? Então pense em fazer alguma coisa De treino Cantando Mas que não faça choque E a corda vai fazer Esse Isso acontecer Lembra que você Lá no consultório Luísa Que tem o estepe Que inclusive Eu comprei outro estepe Até para minha casa Antes da minha Da pandemia Porque eu ia começar A atender também Lá em casa E tem um estepezinho Que eu comprei No Mercado Livre E é muito legal Porque ele não ocupa espaço Também E aí você faz Esses movimentos De cansar De respirar E de cantar baixo Não sai cantando alto E outra coisa Canta olhando para frente Não é para cantar Olhando para o lado Porque as pregas vocais Estão aqui E vamos respeitar Esse espaço para treinamento Deixa para cantar Fazendo movimentos Para o lado Para o outro Não sei o que Quando vocês Estiverem no palco Enfim Fazendo os trabalhos De vocês Me dá uma dica Para quem tem Asma e bronquite Pois é Dona Kátia Tudo bem Meu amor Amor Olha só Doença respiratória Tem que ir no médico Não tem jeito Tem que nebulizar muito Fazer bastante Nebulização Beber água Fazer hidratação De soro Mas tem que ir no médico É um incômodo Muito grande Qualquer coisa Relacionada A bronquite Asma A gente na verdade Tem que fazer Inclusive a nebulização Com algum remédio Com algum remédio Para aumentar Dilatar bronquio Enfim E a hidratação Tanto direta Quanto indireta É muito importante Porque a gente lê Em todos os lugares Que quando a gente Não hidrata O catarro Vai dando uma Incomodada Porque ele vai secando E aí é mais difícil De tirar Por isso que é tão importante Essa nebulização Se tiver algum desvio De nariz Interfere na respiração Onde só Interfere sim Tem que ver O quanto Você tem de desvio No nariz Que possa te incomodar Ou não Respirar pelo nariz É vida Maria Clara Não brinca com isso Tem que respirar bem É bom ir no otorrino Ele dá uma olhada E nossa Eu conheço um monte de gente Que fez cirurgia Para desvio de septo E falou pra mim Que canta muito melhor Que respira muito melhor Enfim É muito legal Tá Deixa eu ver Já vi um exercício Que uma professora de canto Passou de fazer flexões Enquanto cantava Isso tem a ver com apoio Tem? Tem sim Eu gosto muito de um exercício De abdominal Eu ponho as pernas para cima E aí eu Só fico sentada no bumbum Sabe? E aí você põe as pernas para cima E aí você pode ficar Nesse posicionamento Fazendo algum exercício Por exemplo Exercício de articulação Então põe as perninhas para cima Não sei se vai dar para vocês verem aqui Aqui sem encostar em lugar nenhum E aí olhando para frente Lembra que não é para o lado Olhando para frente Pega uma Bula de remédio E faz com o dentinho fechado Pronto Me estrei um monte de coisa Dente fechado E vai falando a bula de remédio Desse jeito aqui Com a barriga tremendo Tá? Porque a barriga treme Melhor falar E respirar É mais adequado É isso aí Sentado em pé O que amor? Eu não sei O que você falou Bia Foi muita pergunta Desculpa Repete tudo para mim É Cantar Se vocês puderem treinar Em pé Tá? Eu acho que é importante Estar de pé Para a gente entender Toda a nossa fisiologia E entender Como que o nosso corpo Nos ajuda A chegar nas notas Que a gente quer Isso é fato É Faz no teatro Queima muito o abdômen Queima mesmo Eu sou ruim O pessoal no consultório Fala Poxa Luísa Eu vim aqui Para fazer fono E você me faz Fazer step Fazer Enfim Pular no No trampolimzinho Sabe aquela Negocinho de De Esqueci o nome Daquela cama elástica Você me faz Fazer um monte De exercício físico Pois é Agora abdominal Vai Levanta as pernas E é muito bom Porque a gente Dá uma ativada No apoio Tá? Tem que prestar Muita atenção gente Treino é fundamental E o que é legal É quando a gente Entende vocês Quando a gente conhece O corpo de vocês A gente vê qual é o melhor Tem gente Que por exemplo Não consegue fazer Esse abdominal E de repente Colocar só Os braços aqui E fazer uma prancha No chão Né? Isso aqui também Ativa o abdômen E aí a gente consegue E aí a gente consegue Trabalhar com apoio Tá? Pra algumas pessoas É muito legal Pra outras não Exercício de falar Com lápis entre os dentes Funciona? Simpel Você vai fazer o seguinte O exercício pra falar aqui Eu adaptei Porque como eu trabalho Com dubladora Há muito tempo Eu adaptei ele Quando eu faço aqui Não tem bilabial O bilabial não funciona Bambama Bilabial Tem o dedo atrapalhando Certo? Outra coisa Como é que eu controlo A minha língua? O dedo que atrapalha Ó Eu não ponho a minha língua Pra fora Porque o dedo não atrapalha O dedo me atrapalha Tá? Então o que que eu fiz? Meu objetivo É deixar a nossa língua Dentro da boca Língua não pode sair A gente não tem fonema No Brasil Que põe a língua pra fora Não tem um T Um D Um N Não tem essa língua pra cá Nem o S Nem Z Nada Então o que que eu faço? Dente na lateral O dedo na lateral Tá? Não pode ver língua pra fora Tô babando E aí A gente vai fazer Cuidado pra não virar Arcada Tá? Cuida E aí vai fazer ó O P O B O M O F E o V Vão funcionar E a língua não pode vir pra fora Quando você abre a boca Pra falar Vem muito mais fácil É treino articulatório maravilhoso Tá? É uma das coisas que eu mais uso no consultório Saudade do consultório É muito bom, né Lu? É muito bom aquela bagunça O dia que você chegou lá Eu lembro que eu fiquei até sem graça Da zona que tava lá Quanta gente, né Luísa? Gente muito gostosa É ótimo como resistência Assim Reinaldo Quando a gente faz esse exercício De resistência muscular de barriga É sensacional Tá? É impressionante Como depois A gente Traz uma facilidade Pra gente chegar nesse apoio Muito mais fácil Só que tem gente Que tem problema na coluna sério Então É Pra algumas pessoas Realmente De repente Uma prancha é melhor Ou mesmo Encostar na parede Fazer uma força Na parede Cada um tem uma forma E tem gente Que eu ponho até eletro Na barriga Pra fortalecer Pra pessoa sentir Esse abdominal Existindo aqui Tá? Aqui nas costelas Aqui na barriga É muito legal esse trabalho também Tá? Imagina Eliane Não tem problema nenhum Pra fazer uma locução Respirar e falar É mais adequado sair Pra sair melhor a voz Sentado ou em pé Ah, desculpa Depende, amor Olha Eu sempre falo Da Nádia Na Nádia é uma pessoa Que eu adoro Ela dá cursos de locução Sensacionais Que é a locução essencial Nádia Schwingel Ela fala normalmente Que vocês tem que ficar de pé Né? Porque você tem muito mais interação Gente, o corpo fala Se você puder estar disponível Se você tiver disponível Sentado, ok Mas eu acho que de pé É muito melhor Eu peço pra vocês Dublarem de pé Fazerem a locução de pé Se mexerem Num espaço Que às vezes é pequeno Mas se mexerem Pra vocês chegarem na voz Precisa ter Uma imagem vocal E o corpo ajuda tanto Pra você chegar Tá? Então se você puder Faz de pé É, quem mais criança? Nossa Eletro Muito bom, né Reinaldo? Crianças Eu vejo vocês Na quarta de manhã Tá? Até lá Eu vou sair postando Um monte de coisa Que sim Muitas dicas Muitas Enfim Eu vou continuar Colocando um monte de coisa Mas eu não vou estar Presencialmente Tá? Eu vou estar Vou descansar Eu preciso Tá? Porque depois Eu vou chegar com tudo Vocês não vão me aguentar Vocal personal trainer Pacote completo Pois é, Paula Você sabe que o gigante Leo Fala que eu sou Eu tenho sempre uma maldade Na manga Aí eu falei Como assim gigante? Ele falou Pô, você tem um choque Você dá choque na garganta Você dá choque na língua Você vem com um laser Com infravermelho Que não sei o que Maravilhoso Vocês não tem noção Entrou na turma 6 Você vai amar Você vai amar Turma 5 É isso aí É isso aí Façam mesmo Pois é, Giza É que você não ouviu eu falando Eu vou dar uma descansada Esse final de semana Na segunda-feira eu volto Mas terça-feira eu tenho exames pra fazer Então na quarta-feira eu tô aqui de volta Nelly Beijo linda E aí a gente vai estar junto De manhã, tá? Quarta, quinta e sexta de manhã Que eu tenho um monte de coisas Pra resolver Na semana que vem E daqui a duas semanas A gente tem a semana Atleta da Voz Se inscrevam, gente Chama os amiguinhos todos Pra fazer essa inscrição E vamos nessa Tá bom? Fiquem com Deus Obrigado por tudo Obrigado pela audiência Pelas perguntas Que são deliciosas E se vocês precisarem de alguma coisa Manda mensagem Que depois eu juro pra vocês Que eu respondo Tá? Eu podendo vou responder Beijo enorme pra vocês Fiquem com Deus E ótimo final de semana